Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da academia Japur Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma corrida de rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a cidade de Tapes te proporciona. O programa Conexão de hoje está realizando um especial sobre um dos projetos mais bacanas aqui da administração pública do município, que são as hortas comunitárias e o envolvimento desses pequenos, dessas crianças com a terra, com a plantação e com um bom alimento que depois vai ser colocado no prato. Sandra Lencastro, como diretora responsável por esses pequenos, qual a importância de um projeto como esse, lúdico, que envolve a terra, envolve a plantação, envolve a educação desses pequenos? Olha, é muito importante para nós esse projeto, porque as crianças, aqueles trabalhos, aquilo que é conversado em sala de aula, trabalhado com eles, sobre alimentação saudável, sustentável, ganham um exemplo prático, real, aqui na horta. E além disso, as crianças tornam-se multiplicadores, né? Eles levam para casa os conhecimentos adquiridos aqui. Então, não fica restrito somente à escola, vai além dos muros da escola, esses conhecimentos. Hoje são quantas crianças aqui? Aqui, hoje, nós temos em torno de 40, 50 crianças. E é bem importante, né? Muito importante. Nós estamos trabalhando com isso já desde o ano passado e queremos que continue. Como é que tu acha? As famílias também participam, gostam, as crianças colhem as verduras, os legumes, levam para casa. Isso incentiva as crianças também a ter uma alimentação saudável. E se eu te perguntar, a recepção das crianças, a gente percebe aqui elas concentradas, bem envolvidos, engajados com o projeto, a recepção dos pais também é essa? Elas gostam desse projeto? Gostam, gostam, tranquilo, eles contribuem, participam, gostam muito. E ficam felizes porque os filhos, aquilo que às vezes eles não conseguem em casa, que as crianças comem, tem uma alimentação saudável. Quando eles levam da escola, toda a família fica motivada, eles comem, eles oferecem, tu pode conversar com eles que eles vão te contar que os pais participam e comem junto com eles, as alfaces, as beterrabas, enfim, todos os produtos que eles colhem aqui e levam para as famílias. Alface! O que tu vai fazer com alface? Comer. Vai fazer salada? Sim! Alface! 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 Alface!